O Brasil Ikea da Mionkai é o grupo de treinamento que surgiu com o objetivo de cuidar dos sistemas de som e multimídia das atividades da BSGI. E atua nos bastidores com o sentimento de levar a voz do mestre ao coração das pessoas, propagando sons de sabedoria e humildade. Foi fundado em 21 de abril de 1999, sob o nome de Grupo de Sonoplastia. Em 2009, recebeu do presidente da SGI, Daisaku Ikeda, a denominação de Brasil Ikeda Mionkai. Grupo Ikeda são místicos do Brasil, dando ainda mais significado ao décimo adversário de fundação. O grupo é formado por membros da Divisão Masculina de Jovens, que em sua maioria não são profissionais da área de som ou multimídia, mas desafiam constantemente para atuar com responsabilidade e buscam conhecimento para o sucesso de cada atuação. Atualmente é composto por mais de 500 membros, com integrantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Bahia. Nos próximos anos, tem como foco continuar essa expansão para os demais estados do Brasil. Os membros do grupo se esforçam com os pistos de que, a partir de agora, baseado na recitação de um intenso vermelho, buscam vencer em todos os aspectos, seja na prática, nos estudos impressos, no corpo e, em especial, na realização do Chacobu. Convido a todos, dos antigos da nova era, a tornar-se um valoroso Leão Negro e desabravar conosco o ano da vitória Soca. Legenda Adriana Zanotto